Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos trabalhar os registros grave, médio e agudo. Registro? O que é isso? É a região do som. Se ele vai soar mais grosso, no médio ou no fininho. Tá certo? Eu vou colocar uma gravação e vou fazer um movimento. No grave eu vou agachar, no médio vou ficar em pé e no agudo eu vou levantar os braços e estender, ficar na pontinha do pé. Certo? Então, vamos lá comigo? Ouçam o som do metalofone e a brincadeira vai começar. Então, vamos lá! Entenderam a brincadeira? Agora eu vou tocar no metalofone e vocês vão fazer aí. Quero ver, tô de olho, hein? Grava um vídeo e me manda pra eu ver se tá fazendo bem bonito. Vamos lá. Agora é a sua vez. Você está pronto? Vou começar. Eu vou tocar no metalofone. Vou tocar no metalofone. Muito bem. Parabéns. A música que eu vou colocar agora pra nossa brincadeira se chama A Girafa e a autora é a Brise Rosa. Ouçam o início do instrumento que vocês já conheceram. É o clarinete ou clarineta que vai estar tocando. Ok? Vamos lá comigo? A gente começa agachado. É o clarinete ou clarinete ou clarinete. A música que eu vou tocar no metalofone. E deixe tudo meu amor, meu amiguita E eu então, escondi minha marinha Escutem o som do clarinete como um bandeiro, que lindo! Tem o piano também Eu fiz uma girafa comigo, um certo dia ela ficou muito afogada E deixe tudo meu amor, meu amiguita E eu então, escondi minha barriga Eu fiz uma girafa comigo, um certo dia ela ficou muito afogada E deixe tudo meu amor, meu amiguita E eu então, escondi minha barriga Gostaram? Que linda a canção da girafa Gente, o som da clarineta, do piano e o bandeiro Foi muito especial, não é mesmo? Um beijo grande e uma ótima semana para vocês Tchau!